Tudo bem pessoal Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá! Se você é novo aqui no meu canal, vocês deixam... Vem aqui a barrinha em cima. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí... Muito bem! Apesar de ser? Vamos lá! Vamos lá! Pessoal! E se inscreve no canal e deixe um gostei, para o YouTube não criticar todos os seus vídeos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.